Olá, meu nome é Cláudia Manezes e sejam todos bem-vindos ao SemeArte. Hoje, a pedido da nossa amiga Maria Ferreira, vamos pintar esse abacaxi. Eu tenho aqui uma sacola ecológica de algodão cru. Eu coloquei aqui embaixo uma lixa bem fina para me ajudar a segurar esse tecido enquanto eu pinto. Eu vou pintar com lápis de cor aquarelável. Os materiais que eu estou usando vão estar na descrição desse vídeo. E o desenho desse abacaxi vai estar no nosso Telegram, na descrição desse vídeo, o link. Eu vou começar pela coroa do abacaxi, usando o branco, onde eu quero a luz. Vou começar em alguns pontos aqui. O legal dessa pintura é que, de início, você não vai ver o efeito. De início, você vai achar que não está fazendo nada. É depois que você vê o trabalho. Se você não conhece essa pintura, você vai se surpreender, fica aí até o final. Aqui, ela tem uma parte mais escura. Uma das coisas que eu sempre digo, quem acompanha já deve estar careca de ouvir isso, mas eu vou repetir, porque sempre tem gente nova aqui no canal, é pinte com mais de três tons. Acho que aqui tem uma. Pinte com mais de três cores. Porque quando você pinta, por exemplo, eu vou fazer essa folha, eu vou usar nela mais de três cores. Você enriquece seu trabalho. Mas como assim usar mais de três cores? Ó, estou usando esse verde aqui, certo? Esse é o verde mais escuro. Eu vou usar agora aqui uma sombra com um cinza aqui, ó. Pus um outro tipo de verde, eu não gostei. Vou jogar um cinza fazendo... Essa sombra da dobra da folha. Aí eu venho com este verde saindo dessa dobra. E apertando, você também consegue tons diferentes, né? Eu aperto, eu vou mais fraco, eu aperto menos e eu vou conseguindo tonalidades diferentes. Eu pus o branco, eu venho com o verde por cima, então eu vou também conseguindo tonalidades diferentes. Eu posso vir também com um tom por cima de outro, porque a coroa do abacaxi, ele não é esse tom de verde, ele é esse verde aqui, ó. Então eu também consigo escurecer e trazer um outro tom de verde. Então tudo isso, você consegue misturando, você consegue trabalhando e amadurecendo cada folha. Aqui tem bastante sombra. O que você tem que se atentar bastante é luz e sombra. E o jogo de cores. Então... Cada folha... Você vai trabalhar pra sair essa folha. Sem pressa. Relaxa. Por isso que isso aqui é uma terapia. Relaxa quando você tá pintando. Esquece seus problemas, dá um tempinho pra si, faz um chá. Isso aqui é pra ser realmente uma terapia pra você. A gente precisa parar. O mundo tá muito louco. O mundo está uma loucura, não é? Eu tô vendo, infelizmente, muita gente com problemas emocionais. Então vamos dar um tempinho pra gente. Vamos descansar um pouquinho. Vou fazer uns risquinhos. Isso aqui é uma terapia. A gente precisa dar uma parada. E o corpo... Pede ajuda. E a gente precisa realmente parar. Falando por experiência própria. A gente precisa parar. Olha, agora eu vou ter que parar um pouquinho de pintar, porque meu cachorro chegou. E ele chora, gente. E que atenção. Ele chegou, não consegue entrar na porta. E ele fica chorando, ó. Vou fingir que eu não ouvi pra vocês ouvirem, ó. E a porta tá aberta. Detalhe aqui, ele não consegue passar, ele fica chorando. Mal comecei a gravar, já vou ter que parar. Ó, fazendo sombra dessa folha nessa aqui. Agora não vai ficar bonito. Você vai ter que assistir esse vídeo até o final pra você ver o efeito que isso aqui vai dar. Terminei aqui. Agora nós vamos para o abacaxi. O abacaxi, eu vou usar todas essas cores aqui. Pelo menos, separei essas, né? Vamos ver se eu vou usar mesmo. O preto, para as partes mais escuras. Para as sombras mais escuras. Eu vou começar, então, aqui por ela. Eu gosto do lápis tombado, para dar essas sombras. Aí, cada um tem o seu estilo, né? Eu já vou pelas sombras, pelas partes mais escuras, para me achar no desenho. E vou riscando essas partes escuras. E aí, pelas sombras, você vai se achando. Ou você pode começar pela luz. Aí depende. Eu vou aqui pelas sombras, caminhando devagar. O abacaxi, ele tem bastante detalhes. Então, agora eu venho com o marrom. Caminhando junto nessa sombra com o marrom. Puxar um pouquinho mais. O desenho, a pintura, nada mais é do que luz e sombra. E o jogo de cores. Você vai treinar a sua visão para luz e sombra. Aqui, eu vou usar o ocre e vou tentar começar a me achar na pintura. Eu tenho essa... Não sei bem como chamar isso aqui. Uma folhinha virada, vai, mas... O que restou aqui da minha coroa, a parte de cima da coroa, a parte mais seca da coroa, né? Virada. Então, eu vou usar o ocre. Bom, aqui aos poucos a gente vai se achando. É um jogo de cores tão grande que a gente se perde. Vou achar, vou me achar no primeiro aqui. Eu venho aqui, vou jogar aqui no centro. Em comemoração aos nossos 80 mil inscritos, nós estamos deixando na descrição códigos. Códigos para compras com desconto no Mercado Livre. Tem prazo para acabar. Você vai lá no Mercado Livre, onde você coloca ali a procura do produto que você quer. Você vai colocar esse código que eu estou deixando lá na descrição e ali vem os produtos que você consegue comprar com desconto. Tá bom? Vai lá, aproveita, porque tem tempo para acabar. Venho com o ocre. Misturo o ocre aqui no centro. Nessa parte central, eu vou jogar o ocre. Esses detalhes aqui, eu vou aqui na beira com o rosa. São detalhes mais claros. Eu acho que aqui fica legal a gente jogar depois umas pinceladas com um claro para dar um chã. Agora, posso jogar aqui um laranja misturado com esse marrom para dar um toque. Ok? Aqui, eu vou jogar ele também na lateral, meio misturado. Que como tá na lateral, a gente não tem ele perfeito, né? Então, só vai dar entender. E já vou descer aqui, da mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Trabalhando com mais de três cores e trabalhando parte por parte. Agora, terminamos. Vamos pegar o diluente. Olha como ela nasce. Posso fazê-la mais em pé. Com esse diluente, passando assim, você pode dar uma esticadinha, se quiser. É agora que a sua pintura nasce. Você vai esticando aqui. Como é tudo juntinho, fica difícil, né? De vocês verem. Mas acho que dá para você perceber a diferença aí daqui para cá, né? Olha? Olha que maravilha, ó. Teve... Esse aqui é um jeito... Eu tô pintando diferente, tá? Teve outras maneiras, tem outras maneiras de pintar. Eu pintei uma flor. De outro jeito. Tô pintando agora diferente das flores. Se você não viu as flores, te aconselho a ver. Vou deixar nos cards, tá? Lá eu pintei de outro jeito. Eu fui trabalhando de outro jeito. Aí, é com você. Lá eu fui ponto a ponto. Aqui eu tô fazendo primeiro toda a pintura. E depois eu tô entrando com o diluente. Mas isso é... É gosto, tá? Isso daí é gosto, é com você. Mas também, ó. Tem dia que você tá mais pra pintar deste jeito. Tem dia que você tá mais do jeito... Pra pintar do outro. Também não importa. O importante é que você tem... Jeitos e jeitos de pintar com a mesma técnica. É legal também. Isso é legal. Às vezes você não tá bem pra pintar daquele jeito. Ah, não. Vou pintar desse. Você pinta desse. E olha que eu não fiz o fundo. Vou deixar esse abacaxi bem vivo. E só ele, né? Só o abacaxi. Sem fundo e um único abacaxi na sacola. Deu vontade. Você pode se perguntar, eu poderia fazer isso com água? Pode. Desde que você nunca mais lave a sacola. Porque o diluente, ele ajuda... Que a pintura não saia... Que a pintura fique resistente às lavadas. E eu gosto de passar a termolina também. A termolina, assim como na pintura com giz de cera e tecido... Ela ajuda a proteger. Ela vai impermeabilizar. Então, eu gosto de passar a termolina. Há quem diga que não precisa. Tá? Tem gente que fala, olha, não precisa. Só com o diluente não sai. Eu fiz o teste da lavada. Eu vou deixar nos cards pra vocês. Eu achei que na lavada... Nenhum dos dois saiu, tá? Tanto com a termolina, quanto com o diluente. Não saiu do pano. Mas eu achei que com a termolina, a tinta saiu menos. Então, meu medo foi de desbotar um pouco mais só com o diluente. Então, eu prefiro dar uma demão de termolina. Tá? Olha como tá ficando bonito. O que você tá achando? Eu tô gostando. Tá vendo? Tá vendo como a mistura de cores... Agora, quando você usa o diluente, elas vão se misturar... E dá um jogo bonito, né? E outra coisa. Ela fecha a trama do tecido. Porque quando a gente tá pintando, fica os pontinhos da trama do tecido. Quando você passa o diluente, fecha a trama. Ah, é importante dizer também que essa pintura... Só pode ser feita em tecido 100% algodão. Tá bom? Não vai inventar em fazer em outro, porque não vai dar certo. Vai sair. Assim como pintura em tecido com tinta, com giz de cera, tecidos 100% algodão. Tá? As tintas também não aceitam outros tipos de tecido. Muito bem. Quando você terminar aqui, mexeu com o verde e tal, é bom você limpar o pincel num paninho. Pra mexer com as outras cores. Passa só num pano. Precisa lavar, não? Só passar num paninho. Pra vir pra cá. Aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado. Passar primeiro no claro. E depois ir pro escuro. E limpar o pincel. Tá? Quando for de novo, pro claro. Ó, eu vou pro escuro, porque eu tava no escuro. Vou pro escuro. Vou pro escuro. Vou pro escuro. Perfeito. Limpo o pincel. Paninho velho aqui. Ó, só aqui no paninho. Venho pro claro. Venho pro claro. Venho pro claro. Aqui também tá claro. Aqui também tá claro. Então, tudo bem eu vir pro claro. Aí, tá bom. Do claro pro escuro, suporta. Venho pro escuro. Não preciso limpar. Venho pro escuro. Limpo, porque eu vou ter que ir ali no claro arrumar a pincelada que eu dei errada. Limpou. Claro e claro. Então, aqui a gente vai devagar, claro e escuro, tá? Limpando o pincel. Mas eu acho que o importante desse abacaxi é a gente depois realçar ele com um pouco de tinta. Porque, tudo bem, ele vai ficar bonito. Mas eu acho que ele vai ficar mais bonito ainda se a gente trouxer uma riqueza com... Uma riqueza de detalhes na luz com a tinta. Porque aí a gente só consegue... Dar maior luz com tinta mesmo, né? Agora, com o amarelo bebê... Igual eu fiz lá no outro... Igual eu fiz no milho... Eu vou dar toques. Fazer pequenos detalhes... Aqui no meu abacaxi. Pra realçar. E isso vai fazer toda a diferença, ó. Pequenos toques. Luz aqui nesse meio, né? Que ele tem essa... Na verdade, ele tem esses... Como é o nome? Essa... Isso aqui pica, né? Isso aqui machuca a mão. É que se você pega isso aqui... Pra deixar em mais relevo, mais alto... Então, a gente faz assim, ó. Puxa daqui no cantinho. Puxa daqui no cantinho. Faz assim, ó. Só... De leve. Bem de leve. Suja o pincel. E puxa assim, ó. Pra cá. E pra cá. Como se fosse uma onda, ó. No meio. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Vamos lá. Pra cá. Como se fosse uma ondinha. Pra cá. Pra cá. E no meio, ó. Dando a luz. Pra cá. E pra cá. Uns menos, outros mais. Uns você pode... Você pode só dar um toquinho. Outro você puxa mais. Outro você puxa só um. Um filetinho. Espero que tenham gostado. Uma beijoca pra todo mundo. Fique com Deus. E até a próxima. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana, um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima. E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma